anteriormente a avenida kardashians eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa olha a espia, o corpão da espia ao vivo e ae Sissi? e ae Sissi? é a sua comida, faça o mechanize a luta não quer fazer o mechanize não no shopping fazer o que? lavar a casa da casa vai, lava, vai, toma leite só na sua foda malacabada só cebosa vai, toma, vai, toma vai me gravando, você tá me chumando Tiago? oi 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 vem pra quebrar com tudo vamos dançar com tudo oi 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 seja moreno noira vem balançar com tudo oi 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 eu sou adoro rolê eu vou bater quanto é rolê que tem nós vamos tomar um sorvete tomar um sorvete doido nós vamos tomar um sorvete ela vai bater quanto é rolê que tem na dinheiro precisa de quanto? 6 reais vou ver se eu tenho, acho que eu tenho 4,50 ae você tem 25 quanto é que eu tenho que dar no ano novo? 30 e oi 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 porque 30 eu sou só um porque sabe que é 17,50 pra cada um eu tenho que pagar a parte de sapão agora é eu sou muito sustentável com tudo quanto é rolê que tem solteira rolê briga no escuro eu vou rodinha pra que eu vou trabalho e fã que eu vou trabalho voluntário qualquer coisa tem uma amiga nossa que tá no ônibus vindo lá de Braslândia onde é a cidade que ela tá vindo? Ceilândia 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 Sul, Taguacete, Tati vamos gritar DÉBORA! 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 ela tá a Débora, nossa amiga, passou pelo ônibus e nós gritamos por ela é assim que as pessoas do meu bairro se comunicam para economizar a franquia de 4G eu vi ela de óleo é verdade? vamos tomar um açaí nós gosta de qualquer açaí qualquer coisa que tem olha aqui guarda! sempre nessas canelas aí sai velho não quero não sai ela me ataca ela disse que quer me pegar socorro agora ela quer pegar eu e o sapão tô lascando quando eu vim na outra viagem mas eu também quero se liga rapaz ele gosta dessas pernas cabeluda eu deixo meu cabelo crescer ai a Débora ela vai levar uma caixa de pitú tu leva o que pro rolê? catu tu tem quantas balas perdidas nesse corpo? uma essa garota tem uns 55 projétil de balas perdidas espalhadas pelo corpo mas é gente boníssima, inofensiva a Débora já levou alto estilo gente não, pare com isso o que que vão pensar de mim? de set a Fifty 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 Vai, Billy! Aqui não é classe A não, é classe Z. É sério, né? Geladeira. Tá congelando o inferno, né, Sér? Esse é o laço, né? Tá no meu lugar. Essa ali é o laço, olha lá. Que idiota? Vai rolar o balde de água se for na câmera lenta. Vai lá, Gui. Câmera lenta. Afinima self. Afinima... Afinima self. Afinima self. Afinima... Afinima self. Afinima... Afinima self. Vai lá, Robertona! Espirar, Robertona! Vai lá, faz um agachamento aí. Nessa piscininha eu vou cair assim, ó. É a piscina. É a piscina. É a piscina. Não dou conta dessa classe limpando. É muita plenitude. Olha só que lindeza. Nunca pegou no rosto, tenho certeza. Várias vezes, né, amor? Fala aí. Oxi. Tiraram... Nossa, você é muito chato! Sai de pé de mim, pô! Tamo ajudando a limpar a casa. Eu tô ajudando pra caramba. Já tô cansando. Já tô baixo. Eu adoro ajudar meus familiares com os afazeres de casa. Me divirta, uma beça. Música... 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 o o o o o o o o Gente, olha essa Brasília Olha essa Brasília Jesus Coisa mais linda do mundo Nas badeladas do sino A princesa corta do reino E diz Eu morava num sertão E fui tentar melhorar Procurei uma capital Aonde eu pudesse habitar Eu morava num sertão E fui tentar melhorar Procurei uma capital Aonde eu pudesse habitar Eu fui nascido e criado Lá pras bandas do sertão Usando grusa de meia Matuta e de pé no chão Só trabalhava na serra Porque lá na minha terra Nossa, que coisa linda É lindo de se ver Um pratinho pra cima Um pratinho pra baixo Olha as palmeiras Na minha terra tem palmeiras Onde canta Sabia Amor, você sabia que o sol Ele nasce no meio Desses dois prédios? Não Não sabia? Hoje tá sabendo agora Nós compramos um drone E filmamos filmagens aéreas Pra vocês Espero que gostem Música Música Menina lotou Música 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 Filmarmos filmagens Nossa, mano Sabe Rony, filmamos filmagens Caralho Filmarmos filmagens Pra Filmarmos filmagens aéreas Pra Ah Trava a língua Um minuto Filmarmos filmagens Filmarmos filmagens Filmarmos filmagens Filmarmos filmagens Filmarmos filmagens